Abertura 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 Amém. 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 A tosia da cidade, só por mim vai dançar o bem A tosia da cidade, só por mim vai dançar o bem Eu gostei do mesmo, a polêmia já fiquei perfeito Eu gostei do mesmo, a polêmia já fiquei perfeito A tosia da cidade, só por mim vai dançar o bem Eu gostei do mesmo, a polêmia já fiquei perfeito Eu gostei do mesmo, a polêmia já fiquei perfeito Eu gostei do mesmo, eu gostei do mesmo Eu gostei do mesmo, eu gostei do mesmo Eu gostei do mesmo, eu gostei do mesmo A segunda vez 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 A segunda vez